Se você achar que foi promessa demais, se você achar que não tem nada a ver, que o módulo não tem muito conteúdo, ou então qualquer outra situação, você não precisa nem falar essa situação para a gente. Você tem 30 dias de uma garantia incondicional. Você tem essa garantia que você pode assistir o curso, ver as aulas e falar assim, rapaz, eu acho que esse curso não vai me acrescentar em nada, eu quero o meu dinheiro de volta. Pronto, você vai mandar um e-mail lá em até 30 dias, eu quero o meu dinheiro de volta. A gente vai reembolsar você totalmente do seu valor. Então, pessoal, a gente tira o peso de você que pode desconfiar, pode achar que é promessa demais, pode achar que está chegando agora, está vendo a gente aqui, a gente coloca em nossas costas. E não tem problema, pessoal. A gente quer pessoas que executem a metodologia, a gente quer pessoas que têm resultado. para a gente fazer uma live com vocês, para a gente colocar o seu vídeo como um dos casos de sucesso, para que você também mude a realidade dos seus proprietários rurais, que você gere a regulação definitiva para eles, que passe essa consciência para eles, dá a importância da regularização. Então, a gente não quer pessoas que queiram, entrem no treinamento e que não façam nada. Por isso essa garantia de 30 dias.